Oi, gente! Aqui é a Marta Bordados. Hoje eu vou falar como eu comecei a bordar. Eu comecei a bordar através de uma depressão grande que eu tinha, muito grande. Eu não sabia o que fazer. Aí eu comecei a aprender a bordar pelo YouTube. Com os pontos que me ensinando, eu ia aprendendo devagarzinho. Graças a Deus, eu peguei os pontos direitinho e comecei a fazer. Abordar, bordo aqui pra casa, vendo. E os panos que eu faço servem pra me usar. Como almofada, como paninho de bandeja, de geladeira. E aí eu comecei assim. Eu pegava um pedaço do pano, pegava essa folha carbônio. E aqui, do jeitinho que tá aqui, né? Coloco em cima do pano e tá aqui o pano aqui. Aí eu venho com a amostra e já coloco direitinho onde que vai ficar o bordado. E aí eu risco todinho que por cima do bordado com a caneta, né? Vem com a caneta direitinho e vai riscando todinho. Depois que eu risco ele todinho, aí eu venho, tiro as duas folhas de bicarbonio e a amostra. Aí eu venho aqui. Aí tá vendo como é que ficou bonitinho? Aí eu venho com o bastidor, né? Que é o meu bastidor que tem aqui. Aí venho com o pequeno embaixo, aqui por baixo. E venho com o outro aqui em cima. Aí com o jeitinho vai... Porque não é facinha de colocar. Qualquer coisa, às vezes o pano também é muito fino ou às vezes é muito grosso. Aí tem que fazer uma dobrinha aqui pra ficar mais... Pra pegar direitinho. Aí depois que colocar direitinho, aí só vai ajustando, puxando. Que aí vai ficando durinho pra poder bordar. Eu não consigo bordar sem o bastidor. Aí depois que você vê que tá durinho, que você pode bater aqui, que fica durinho o pano. Aí você pode começar a bordar. E as linhas? As linhas eu não uso miada. Eu uso esse tipo de linha aqui. As próprias linhas mesmo de crochê. Só que aquelas fininhas. Aquela... A marca até a da Anne. O que eu mais uso é essas aqui, ó. Eu já compro grande os novelo assim, ó. De fazer crochê. Aí eu pego as fininhas pra bordar. Eu só bordo com elas. Até os novelinhos eu compro pequeno. Tem grande, tem pequeno. Tem bem pequenininho. Tem uns que vem bem, que a linha é mais fina. Aí não tem aquele trabalho de ficar tirando as linhas pontinha por pontinha. Porque você pega aqui, ó. Com um fio desse, você já pode pegar e bordar. Sem ficar tirando linha por linha. Não fica embaraçando no pano. Nem criando nó. Entendeu? E a agulha, eu gosto, por exemplo... Como é começar a bordar, com a miada, é a linha mais... A agulha é mais fininha. Já eu gosto mais a linha mais grossa, um pouco. Porque o bordado... Porque os bordados que eu faço sempre não é bem pequenininho. Eu faço os bordados meus, tudo é aqueles bordados grandes. Não é grandão, mas é grande. No YouTube já tem vários vídeos meus que eu já fiz. Você já pode entrar aí e ver. Aí esse ponto... Aqui como eu já fiz o nózinho aqui atrás, ó. Você só pegar, roda assim, ó. Fazer o nózinho e rodar o dedo aqui, ó. Aí vem e faz tipo uma laçadinha. E puxa pra trás. Aí fica com esse nózinho. Aí o nózinho não deixa. Se você não fazer o nó... Aqui já tem dois. Se você não fazer o nózinho, aí passa. Quando você puxar a linha, ela solta. E aqui se você fazer o nózinho, não solta. Ok? Esse ponto eu vou fazer o ponto... É, o ponto cheio. Essa folha tem como você fazer o ponto cheio, ponto atrás, ponto laçadinha. Como eu vou fazer isso aqui, o ponto cheio. Coisa mais simples de aprender. A primeira coisa que eu aprendi a fazer foi a folha. Eu tentei fazer. Eu fui fazendo tudo com um tepaninho que eu achava aqui em casa. E eu começava a fazer. Aqui. Aí já vai fazendo o formatinho da folha. Aí. Vem até o final. Aí puxa aqui. Daqui mesmo você já sabe que eu tenho que voltar pra cá. Pra voltar pro outro lado. Não tem erro nenhum. A coisa mais simples do mundo é bordar. E a coisa melhor do mundo. Você faz. Você não teste fazendo o bordado com as cores das linhas. Com o pano. O pano pra você que pode ser escolher. Se você achar que tem uns que é mais grosso. Fica muito pesado. Você acaba furando a mão. Já esse aqui não. E eu também faço esses paninhos também. Eu faço a almofada. Faço esses paninhos também pra vender. Você vende também. Você pode também montar um kit também. De cozinha, de fogão, de geladeira, de liquidificador. Os vídeos e tudo tem o que eu já fiz. Pra almofada, pra geladeira, geladeira, caminho de mesa. O que eu mais aprendi quando eu comecei a fazer. Eu fiz muito caminho de mesa. Aí eu faço o caminho de mesa. O próprio caminho de mesa já dá pra fazer o da geladeira. Aí eu já faço pros pequenininhos. Pro fogão, pra brandeja. Aí dá pra fazer e vender. Não tem nada, talvez. Às vezes a linha embola. Não tem nada. Aí depois você vem continuando fazendo. Puxa a linha direitinho. Aí chegou aqui. Não deu pra voltar. Aí você para aqui. Aí você agora só faz desse lado. Do ladinho aqui. Pra acabar de encher o lado da folha. Assim, ó. Aí, ó. Aí aqui terminou. Pra mim passar pra cá, é só eu vir aqui. Aí eu viro o bastidor pra trás. E venho aqui e passo pra baixo aqui, ó. Direto e pode vir começar pra acabar de preencher a folha. Você passando por baixo. Aí você vê que não vê o ponto. Aí não pode você vir de lá pra cá e passar o ponto e ficar aqui assim, ó. Senão, na época de ficar lavando, vai lavando. Isso aqui acaba soltando. Aí você volta aqui, ó. No onde que parou. E torna a começar de novo. Pra acabar de preencher a folhinha. Aí, ó. Fazer tipo um remate aqui em cima da folhinha pra ficar bonitinha. Aí eu faço tipo pontinho de correntinha. Você vem aqui, roda a agulha, a linha na agulha. Você vai fazendo isso aqui, ó. Que depois vai dar um detalhe mais bonitinho pra folha. Aquele tipo pontinho, a gente fala pontinho e correntinha. Aí, ó. Você vê que vai ficar um detalhe na folha. Esse ponto aqui que eu tô fazendo, que dá folhinha em cima, é a ponta e correntinha. Aí, ó. Fica bem... Três pontinhos que você fazia na folhinha, vai tentar dar um detalhe. Já isso aqui é um pontinho laçada. Você começa aqui, do início da folha. E o bastidor, sempre que você fazer o bordado, tem que ser ao lado de você. A agulha sempre pra o lado de você. Ponto laçadinha. Você vem aqui... E faz a laçadinha na agulha. Aqui, assim, ó. Aí, laçou. Tá vendo? É tipo a laçadinha aqui. Aí, você segura. Tem que sempre segurar. Pra ficar o laçinho. Aí, no final da folhinha, vai ficar tipo uns pontinhos. Laçando. Aí, ó. Sempre passa a agulhinha pra trás, aí ele vem laçando. Aí, ó. Aí, segura. Aí, ó. A agulha sempre sai por dentro, ó. Segura. Vem novamente aqui. Aí, ó. Aí, vai... Aí, vai dando um contorno no finalzinho da folha. Aqui, ó. Tá vendo? Que aqui ficou bem feitinho. Ficou tipo os nozinhos. Aí, ó. Aí, ó. Ficando aqui esse acabamento, assim, ó. Tipo amarradinho aqui na pontinha. Tipo uma correntinha aqui na pontinha. Aí, fica as laçadinhas. Aí, não... Aí, com essas laçadinhas, o bordado não desfia de jeito nenhum. Fica bem feitinho e não sai. Fica bem durinho o bordado, ó. Que você terminar de fazer. Tá vendo aí, ó? Quando eu terminei aqui no final, pra mim voltar pra aqui, pro cantinho aqui, pro início. Aí, eu venho aqui. Onde é que eu quer ver a laçadinha? Eu venho aqui. Volto aqui a linha por baixo. Volto aqui, ó. Tá vendo aí, ó? Puxei. A laçadinha ficou. Aí, eu viro o bastidor pra cá. E volto por dentro, pra onde que eu comecei novamente. Aí, ó. Passei por baixo, ó. Ó, que terminar fica... Não fica pontinha em canto nenhum. Tá vendo, ó? Ficou assim lisinho. Aí, eu viro o bastidor de novo e começo a fazer de novo a laçadinha. De onde que eu comecei. Eu venho de novo aqui pra fazer a outra bandinha da folhinha. Eu venho de novo com a laçadinha por dentro, ó. Aí, ó. Aí, comecei a fazer o outro ladinho da folha. Pra ficar igual. Aí, você sempre vai acompanhando a outro o risco com a... Onde é que você foi começando aí, ó. E vou continuar fazendo. Vou mostrar o vídeo, vídeo por vídeo. Aí, eu vou ensinando também. Cada maçãzinha dessa vai ser um ponto. A chaleirinha aqui também vai ser outro ponto. Eu vou ensinando passo a passo pra vocês. Tá bom? Pois é. Então, se inscreva. Compartilha. Curta esse vídeo. Ok? Bom, vamos lá. Limparilha. Olha aí. Boa. Legenda Adriana Zanotto